A sua voz está um pouco diferente, careca esquisito, mas o seu cheiro de falta de banho é inconfundível, careca esquisito. Eu tomo banho todos os sábados, fedelha. Faça chuva ou faça sol. O careca esquisito sempre diz isso. Isso prova que você é ele. Quantas vezes eu tenho que te dizer que eu não sou esse idiota desse careca esquisito, fedelha? Você é sim. Não adianta se disfarçar. Caso você não saiba, eu não sou careca. Eu tenho uma longa cabeleira embaixo do meu chapéu. Você tem cabelo embaixo do chapéu? Claro que sim. Por isso mesmo eu não posso ser esse tal de careca esquisito que você está dizendo. Eu estou curiosa para ver o seu cabelo careca esquisito. Você pode tirar o chapéu para eu ver? Eu não posso. Hoje está muito frio e isso pode fazer mal para os meus cabelos. Eles são muito sensíveis, sabe? Sim. Claro que são careca esquisito. Eu não posso.